Aí um adulto, um adulto lá na minha terrinha, lá no Araribe, em Pernambuco, arretado com esse negócio do horário de verão, disse aí, eu não gosto de um pouco desse horário de verão, é a maior confusão, deixa todo mundo louco, é hora véia, hora nova, o horário se renova, porém, pra que eu não sei, segundo o povo educado, esse horário foi criado no governo de Sardê. Tem muita gente que gosta, agora tem outras que não. E fica essa confusão de perco e de costa. E a coisa ainda piora quando se pergunta a hora, no meio de uma plateia, pois quem tem hora pra dar, tem também que explicar se é na nova ou se é na velha. Eu, quando vou viajar, tomo bastante cuidado, pra não chegar atrasado, não ter que esperar, pra chegar na hora certa, eu fico sempre alerta, faço conta, tiro prova, reclamo da Assembleia, mas, porém, só vou na velha quando eu não posso ir na nova. Esse horário é desgraçado, não deixa ninguém em paz, um chega cedo demais, outro já chega atrasado. E assim a madeira deita. Se Deus cada que aceita, tem outros que desaprova, pra você ter uma ideia. Quando dá uma na velha, já tem dado duas na nova.